Eu vim para Irvine com 14 anos de idade para fazer high school aqui. Então, minha família vive aqui e conheço muita gente e amigos. Então, é um prazer jogar aqui e eu creio que é uma coisa especial para os jogadores de futebol para poder jogar em sua cidade. Então, eu acho que terá uma conexão com a torcida, que jogadores que não são dessa cidade e da região aqui de California não podem ter. Então, estou muito emocionado. Como é que é emocionado? Emocionado. Emocionado para jogar aqui e estou feliz de estar de volta em California. Qual é a sua mensagem para essa torcida de Los Angeles? A mensagem é que temos um bom equipe e que temos muita... A nossa ambição é muito alta e queremos ser um equipe que é bom no primeiro ano. Então, vêm os jogadores, soportam a nós, que será um futebol bonito de assistir. Este segmento de contragolpe foi traído por Orchateria Rio Luna. Orchateria Rio Luna, na cidade de Paramount. E aí